Os pecados, Rubinho Caveira Maridão, Maríquios Cariuzi Mamateria, Manelo, Passi Nada disso, sem que eu não sinto se não fosse esse privilegio, essa alma de ter sido dirigido pelo maior show grande do Brasil, esses que passam E essa é a nossa homenagem a Neymar de Grosso, em centros e morados Aplausos 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 O mundo é futuro E o que eu não posso O céu é que passeia A tua cheira O céu é que passeia A tua cheira O céu é que passeia A tua cheira O céu é que passeia Amém. 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 Amém.